Música Continuamos a dizer que investir no futebol profissional em Portugal é um investimento mediático com retorno garantido. Este acordo é excelente para ambas as partes. Encaramos esta parceria não só com um acordo financeiro, mas fundamentalmente numa relação e numa inter-relação. Estamos a reforçar aquilo que é a nossa estratégia quando aqui chegamos. A Liga e o Eurobic estão absolutamente sintonizados nos seus valores, nomeadamente naquilo que diz respeito à paixão pelo futebol. Nós inserimos este patrocínio da Liga como sendo uma peça muito importante no lançamento da nova imagem do banco e também como um sinal claro de que o banco aposta claramente numa maior proximidade do seu público. Eurobic. Crescemos juntos.